Olá galera do YouTube, chefe Fabiano com mais vídeos do canal Vou fazer aqui um pratinho bacana, vamos lá Abacate, cebolinha, tomate cereja, cebola, hoje vamos fazer aqui um cebolinha Vamos bater aqui o salmão Aqui o shimeji Um cortinho de leve Cebolinha Tomate cereja Quatro tomatinhos só para dar um saborzinho bacana Vamos misturar aqui Creme de tiz Vamos misturar aqui tudo Aqui vai ter no botão aqui do beco da vila Lançar um prato novo Bolinha de arroz Pegar aqui o peixinho, botar em cima Vamos lá, abacate E aqui agora é só espalhar Para botar em cima Eu vou tirar aqui Tarezinho para dar um toque especial Gegelinho E um crisp de manioquinha aqui em cima E está feito o prato galera Pronto galera, é só isso mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal para dar aquela força Like, compartilha Segue no Instagram Até o próximo vídeo Arigatou Tchau 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 Tchau